Fala aí, galerinha! Tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma aula do curso Física para a Anemia e a Energia Térmica, parte 2. A aula de hoje, aula 3, Vaporização. Não esquece de se inscrever no canal, na Casa no Brasil, dar um like nesse vídeo e compartilhar com os amigos, beleza? Nós vimos nas aulas anteriores que sob pressão constante, o aquecimento e o resfriamento de uma substância ocasiona mudanças de estado físico. E vimos também que sobre a temperatura constante, é possível produzir mudanças de estado considerando a variação de pressão. Vimos também que quando nós temos uma substância no seu estado inicial gasoso, é muito mais nítido ver a ocorrência de produção de... Perdão, é possível ver a alteração da mudança de estado por meio da variação de pressão. No estado gasoso. Isso é muito mais nítido. E vamos ver também nos diagramas a seguir que a pressão máxima de vapor, que é uma variável nova que eu vou apresentar para vocês, ela será tanto maior quanto maior for a temperatura. Então, vamos supor que a partir do ponto X, em 30 graus Celsius, o vapor seja comprimido e sua pressão aumente. Então, tinha um valor aqui, nesse pontinho, e aí aumentou a pressão para um valor F, sem que a gente alterasse a sua temperatura, que continua sendo 30 graus Celsius. Então, quando a pressão alcança o valor F, o que acontece é que se o vapor continuar a ser comprimido, o seu volume vai diminuir, mas a pressão que é indicada aqui no manômetro, ela se manterá constante. Então, o vapor, ele inicia um processo de condensação, e aí a pressão só volta a aumentar quando o vapor estiver se transformado completamente em líquido. Então, a maior pressão F, que é essa máxima aqui, que o vapor pode estar submetido, nessa temperatura de 30 graus Celsius, a gente chama de pressão máxima de vapor. Então, se a gente considerar uma experiência em que a gente realiza em uma temperatura mais elevada, por exemplo, de 40 graus Celsius, a condensação do vapor ocorre em uma pressão também mais elevada, que é F'. Então, a gente vê que a pressão máxima de vapor é tanto maior quanto maior for a temperatura. Para cada substância, há um valor máximo dessa pressão máxima de vapor, e no caso do nosso diagrama, é representado aqui pelo Fc, que é a pressão máxima. Então, a gente chama essa pressão, esse Fc, que é a pressão máxima, de pressão crítica da substância. E a temperatura que corresponde a esse valor de pressão, no caso, nesse exemplo, a 50 graus Celsius, a gente chama de temperatura crítica. Então, o ponto correspondente, cujas coordenadas, a temperatura crítica e a pressão crítica, a gente chama de ponto crítico C. Então, além do ponto crítico, não existe a curva de vaporização e a substância no estado gasoso, ela não se publica e faz mais, por mais que seja comprimida. Então, ela deixa de ser chamada de vapor e recebe o nome de gás. Então, quando a gente considera a temperatura igual ou menor à temperatura crítica, o estado é de vapor. E quando a gente considera a temperatura maior que a temperatura crítica, então trata-se de gás. Isso é só a denominação que a gente dá a esse estado. Então, o vapor é a substância no estado gasoso que pode ser liquefeita por simples compressão com temperatura igual ou inferior à temperatura crítica. Já o gás é a substância no estado gasoso que não pode ser liquefeita por simples compressão com temperatura superior à temperatura crítica. A vaporização espontânea, que a gente chama de evaporação, ela ocorre em qualquer temperatura na superfície exposta do líquido. Então, quando o líquido é deixado em um recipiente com a sua superfície livre exposta ao ambiente, ele se vaporiza espontaneamente, com maior ou menor rapidez, até desaparecer do recipiente depois de um tempo. Então, esse processo de vaporização espontânea, que ocorre em qualquer temperatura na superfície exposta do líquido, a gente chama de evaporação. E esse fenômeno é explicado pela agitação térmico-molecular, que quanto mais as moléculas estão agitadas, mais elas conseguem escapar aos poucos pela superfície livre e convertem, portanto, em vapor. A natureza do líquido, a área da superfície exposta, a temperatura, a concentração de vapor no ar e a pressão exercida sobre o líquido, são fatores que influem na velocidade de evaporação. Então, eles são altamente influenciadores nessa velocidade. E, em respeito à rapidez de evaporação, a gente pode classificar os líquidos em voláteis, que é quando eles se evaporam rapidamente, e em estáveis, quando eles se evaporam lentamente. Então, a velocidade da evaporação, ela depende da área da superfície exposta. Então, quanto maior a sua área em contato com o meu externo, mais rápido é o processo de evaporação. Um exemplo disso é que a gente utiliza as roupas estendidas no varal para que elas sequem mais rapidamente. Da mesma forma, os grãos, quando eles são postos para secar, eles são espalhados para que haja uma evaporação mais rápida. Então, quanto mais alta a temperatura, maior o grau de agitação das moléculas do líquido. Assim, quanto mais quente o líquido, mais rapidamente ela evapora. E a concentração de vapor no ar, acima da superfície livre do líquido, influi na evaporação. Ou seja, quanto maior a quantidade de vapor disperso no ar, maior será a dificuldade para as moléculas do líquido passarem para o estado de vapor. Vapor saturado, ou vapor saturante ou saturado, quando ele está disperso no ambiente, exercendo a sua pressão máxima na temperatura que está ali naquele ambiente. Então, a gente diz que o vapor está saturado ou saturante e a umidade relativa do ar vale 100%. Então, nessas condições, a evaporação, ela para. Então, nesse momento, o sistema líquido, mais vapor saturante, ele está em equilíbrio dinâmico. Então, a quantidade de moléculas que passam no estado líquido para o gasoso é igual à quantidade daquelas que sofrem o processo inverso. A gente chama de equilíbrio dinâmico. Vale lembrar que a pressão externa também influencia a evaporação. Quanto maior a pressão sobre a superfície livre do líquido, mais difícil é para as moléculas evaporarem, menor será a velocidade de evaporação. No frio por evaporação, quando o processo de evaporação, ele reduz a temperatura do sistema. Então, o que acontece é que no processo de evaporação, as moléculas mais agitadas, elas passam para o estado de vapor, retirando a energia do restante do sistema, que permanece no estado líquido, só que com uma energia térmica menor. E a gente viu que quanto menor a energia térmica, menor a temperatura. Então, é esse efeito que a gente chama de frio por evaporação. É por esse motivo que, quando o banhista sai da piscina, a água sobre a sua pele evapora e retira calor do seu corpo, o que provoca a sensação de frio e que se torna cada vez mais intensa se estiver ventando. Aqui, temos alguns exemplos ocorrendo mesmo, por exemplo, com a água que é armazenada em potes de barro, poroso, que a gente chama de moringa, ou então, uma criança secando em frente ao ventilador. Então, e também o ato de, quando a gente assopra para um líquido, ele esfriar mais rápido. Quando a gente costuma soprar essas bebidas e comidas quentes, então aumenta a velocidade de evaporação. Da mesma forma, a criança que se coloca em frente ao ventilador, ela se esfria mais rápido também pelo motivo da velocidade de evaporação. A evolução ou fervura é o processo mais comum entre os líquidos, ocorrendo com a formação tumultuosa de bolhas no interior da massa líquida. Então, a vaporização importante nessa situação não é, na verdade, a que acontece na superfície livre do líquido, mas ocorre no interior das bolhas que se formam dentro do líquido. Aqui nós temos, nesse diagrama, que as bolhas, elas preexistem no interior do líquido e contém uma mistura de ar com o vapor, exercendo a pressão máxima F' a uma temperatura θ. E à medida que a temperatura aumenta, aumenta o valor da pressão máxima de vapor também. Já aqui nesse outro gráfico, a gente vê que quando a pressão de vapor máximo se iguala à pressão externa, F igual a PE, qualquer acréscimo de vapor dentro da bolha faz aumentar rapidamente o volume e subir no líquido, libertando o vapor na superfície. Então, esse θEB a gente chama de temperatura de ebulição do líquido e ela se mantém constante durante todo o processo, por conta de termos aqui um equilíbrio entre a pressão máxima e a pressão externa. Nessa sessão de vocês, sabe por quê? Se você jogar uma pequena quantidade de líquido sobre uma placa muito quente, com temperatura bem maior que a de ebulição do líquido, verá o líquido se fragmentar em várias gotículas que ficam saltitando sobre a placa e demoram para desaparecer. Esse fenômeno costuma ser chamado de calefação ou efeito Lendefrost. Você sabe por que o líquido apresenta esse comportamento nessas condições? Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal e aí para o Nicademy Brasil e comenta suas dúvidas e sugestões para as próximas aulas e cursos. Até a próxima aula!